Retornando, e já retornando com informações... Aqui não fica enrolando não, tá, irmão? Já retornando com informações a respeito de um assassinato registrado na região ali do Jardim Santa Madalena. Infelizmente, um jovem foi alvejado por vários disparos de arma de fogo. Essas imagens aqui, ó, nos foram cedidas por telespectadores que passaram por lá durante a noite e que acabaram fazendo essas imagens. E eu falo pra você sempre, né? Eu tenho repórter 24 horas por dia cuidando das coisas de Londrina. Mas nesse momento aqui não tinha nenhum. Ué, por que, Camargo? Você mandou o repórter embora? Não. Nós estávamos lá em Rolândia porque a polícia rodoviária fez duas apreensões de drogas lá em Rolândia. Eu vou mostrar essas imagens daqui a pouco também no ar aqui pra você, tá? E aí, no momento em que nós estávamos lá, aconteceu este homicídio aqui. Executaram, mataram esse rapaz aqui e só depois disso, quando nós estávamos retornando, já não tinha mais nada lá no local. Já não tinha mais corpo, já não tinha mais nada lá no local, né? Já não tinha mais pessoas que estavam por ali, fizeram vídeos e nos encaminharam pra que nós pudéssemos... Pega meu celular lá pra mim, por favor. Pra que nós pudéssemos mostrar essas imagens aqui no ar. Olha, eu queria pedir uma coisa pra você que nos acompanha, que nos dá essa extraordinária audiência, não só aqui na TV2C, mas principalmente na internet. Você que está nos acompanhando na internet também. Amigo, a hora que você for fazer matéria, a hora que você for fazer alguma coisa pra gente colocar no ar, se você faz com o telefone assim, ó, se você filma assim, fica desse jeito aí, tá vendo? Não enche a tela, ó. Não enche a tela. Por quê? Porque a televisão da gente não é assim, né? A televisão nossa é assim, não é? Olha o jeito que é essa televisão aqui. Então, o que você tem que fazer? Você pega o teu telefone... Não, aqui é só pra selfie, né? Só pra... Pro Instagram. Instagram é aqui, né? Você vai lá e tira selfie, daí você posta no Instagram, né? Tá, para aí, não é pra você ficar conversando não, moço. Que coisa. Aí você vai aqui, ó, tchum, tira a foto aqui pro Instagram. Pra nós, na televisão, você tem que fazer assim, ó. Aí você consegue colocar aqui a imagem que você quiser, você grava ali e fica bonitinho. Daí a gente coloca aqui e fica a tela inteira cheia, tá? Senão fica esse espaço aqui. Então, isso aqui foram pessoas... Claro, você não tem obrigação de saber disso. Você não é meu empregado, você não ganha salário comigo, você não tem obrigação de saber disso, né? Nem as pessoas que fizeram essas imagens tinham essa obrigação. Aliás, quero agradecê-las por terem colaborado com o nosso serviço, né, irmão? Acontece que os policiais militares foram pro local. Fizeram, inclusive ajudaram a criminalística nos levantamentos realizados por ali. A informação inicial é de que o rapaz teria sido chamado na casa dele e quando eles levaram esse moço lá pra esse local, aí, ó, sentaram o dedo nesse rapaz. Certamente são pessoas conhecidas dele. O motivo ou os motivos pelos quais fizeram isso com esse rapaz, a polícia ainda está tentando descobrir. Um homem foi executado na zona norte da cidade. A informação inicial é de que este indivíduo teria já problemas, inclusive, com drogas. Teria sido chamado à porta de sua residência e quando foi levado pro ponto da execução, tiros e mais tiros disparados. Foram vários os tiros efetuados contra ele, né? A polícia militar recebeu na madrugada dessa quinta-feira um comunicado de ocorrência de disparos de arma de fogo. Infelizmente, no local, um corpo de um homem se encontrava caído. Como é de plástico, as equipes do SAMU foram acionadas e, infelizmente, o médico acabou constatando o óbito desse homem de 37 anos. Ao seu lado, diversas cápsulas de pistola. Os órgãos competentes foram acionados, Polícia Civil, IML e Instituto de Criminalística. Infelizmente, nenhuma testemunha compareceu no local ou quis se pronunciar a respeito do que havia acontecido. É muito importante saber a motivação e também os veículos que foram utilizados e, principalmente, as características do suspeito. É claro que a Polícia Civil já está fazendo levantamento a respeito das câmeras que existem no local, já que o local de execução trata-se de um ponto em frente a um supermercado, onde existem, realmente, câmeras de vídeo monitoramento. E a população é convocada a auxiliar a polícia nessas diligências e nas investigações, podendo fazer a sua denúncia de forma anônima e segura, utilizando, principalmente, o nosso canal de comunicação da polícia com a comunidade aqui na Zona Norte de Londrina, que é o nosso número de WhatsApp. O homem não conta com bolestins de ocorrência, ou seja, passagens pela polícia. No entanto, junto com ele, foi apreendido um celular, dinheiro e ainda duas maricas, ou seja, dois cachimbos que são comumente utilizados por usuários de crack, que são cachimbos improvisados. A princípio, ele teria envolvimento, então, com drogas. Tenente, e como não levaram dinheiro, né? O celular para roubar não foi, né? A polícia suspeita de acerto de contas, já que a intenção não era cometer o crime de roubo a essa pessoa. Nenhum objeto, a princípio, foi levado desse homem e, segundo informações, homens chegaram até a sua residência, o chamaram, levaram até o local da execução e ali efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o seu corpo. Pelo jeito, a droga está de novo nessa parada, né? Lamentavelmente, a gente sempre está avisando, alertando da importância do combate, da orientação, da advertência a respeito do uso e da venda de substância entorpecente. Onde há droga, há destruição. Há destruição dos lares, das famílias, de vidas, não só na questão financeira, mas também na saúde e outros crimes estão sempre relacionados. Furtos, violência, homicídios e, lamentavelmente, armas sempre estão em circulação. Informações dos bandidos, ainda nada. Nenhuma informação, nenhuma testemunha aqui se apresentar naquele momento, isso é muito natural devido ao medo, mas a gente sabe, alguém sempre viu, alguém sempre ouviu e as pessoas têm o compromisso moral, ético com a polícia e com a comunidade de denunciar. Cedo ou tarde, esses mesmos criminosos poderão estar batendo aí na sua porta e um parente seu poderá também estar sendo vítima. Por isso, essas pessoas têm que ser identificadas e responsabilizadas, ou seja, devem ser presas. E a polícia está trabalhando, mas é muito importante que a comunidade também esteja auxiliando.